Agora é seis horas, seis e um pouquinho. Já tava aqui na casa do Hélio, né, como cês pode ver, a gente tava tomando só cerveja quente. Uma cervejinha quente aí, né, ele resolveu molhar os vídeos que a gente fez hoje, nessa trilha que a gente fez lá com o Panitz, que eles devem estar chegando lá na, agora às seis e pouco, eles devem estar chegando lá em São Leopoldo essa hora, com sorte, se ninguém furou pneu, essas coisas tudo, né. Mas é o seguinte, ó, cara, ser o dono da câmera, melhor coisa que tem, porque os vídeos que eu vou mandar pra vocês, são esse, esse tipo de vídeo aqui, ó, mostra ele. E aí Estava se puteando ali na frente, né. E aí fazer o que, o Everson, como não gosta muito dessas putarias do pessoal de São Leopoldo, ah, sai pra lá que eu vou passar essa merda aí. Ih, tem mais dois ali na frente. Estão tudo virando roda, né. É esse sentir a pressão, né, cara, olha só o que acontece aí, ó. Opa! Bom, esse é o tipo de vídeo que eu vou mostrar pra vocês, né, lógico que eu ia me dando bem. Agora, tem outro tipo de vídeo que eu não vou botar, que é esse aqui, ó. Oi, não adianta mais. Pequei, ali é teu pães que passou por mim, tá louco, mano. não adianta mais correr atrás é isso aí pessoal, então já estou preparando vocês o tipo de vídeo que eu vou passar pra vocês o Eko ia dar umas palavrinhas aí saúde é isso aí é um bom proveito vocês querem ver filme? eu vou comprar uma máquina pra vocês